Se chegou o momento de um arranjo na chapa ou de uma pintura no seu carro, deve escolher a Lusitana AuroBody, no 556 da Market Street in Newark. Os melhores profissionais de bate-chata e pintura deixam o seu carro como novo. Quando os acidentes acontecem, a Lusitana AuroBody dá-lhe o melhor orçamento e um trabalho de elevadíssima qualidade. Falo com a Lisete Costa, na Lusitana AuroBody. Legenda por Sônia Ruberti